Olá meus amigos, é um prazer imenso ter vocês comigo mais uma vez aqui na tela do YouTube. Eu sou José Luiz da Silva Corrêa, seja muito bem-vindo ao meu canal. O canal que mostra que é possível manter vocês informados de tudo. Dessa vez vou apresentar para vocês mais uma super dica. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como consertar o motor de arranque do páreo 1.098 com vira. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês aí de coração mesmo galera que inscreveram aí no meu canal. Muito obrigado. Mas se você ainda não é inscrito, não esqueça de inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Valeu! Para consertar o motor de partida do arranque do motor do páreo, com uma chave de bolo 8 milímetros, vou tirar as torcas que trava a tampa do automático. E com uma chave L15 vou tirar a porta que trava o fio que liga no automático. Só puxar aqui e já posso tirar a tampa do automático. Aqui vou retirar o pistão que fica dentro do automático, que movimenta o garfo. O garfo é esse aqui. E com a chave de bolo 8 milímetros, retiro essa porta da tampa traseira do motor de arranque. Com uma chave Philips vou tirar esses parafusos aqui. Fazendo isso é só puxar a tampa traseira aqui. É fácil de abrir. Agora é só puxar que o porta da escova já sai. Pode observar que essa escova está toda gasta. O defeito provavelmente é aqui nessa escova. Vai ter que ser trocada essas escovas. Agora eu vou puxar essa tampa de cima aqui que cobra o induzido do arranque. Agora é só puxar o induzido que ele já ganha. Ele já saiu de dentro do garfo. Essa borracha de cima aqui que segura o garfo, essa peça aqui, já sai junto. Aí você já pode tirar tudo. Esse é o garfinho. Esse é o garfo que segura aqui, o induzido. O garfo ele entra dentro dessa parte aqui do induzido. Vocês podem observar que as pelas do motor de arranque estão um pouco sujas de óleo. Isso é porque tinha um pequeno vazamento na junta do cabeçote do motor do carro e estava vazando em cima do motor de arranque. Para isso eu estou dando uma limpeza com gasolina para poder fazer uma limpeza, para poder trabalhar tranquilamente com o motor de arranque. Lembrando pessoal, que tem que ser lavado com gasolina. Nesse caso, que o motor de arranque estiver sujo. Porque nunca lave com água. Senão pode oxidar e enferrujar os pés do motor de arranque e danificar o motor. Para desligar a malha do pote escopo da bobina de campo, eu vou precisar de um ferro de solta. Porém, um ferro de solta de alta potência. No meu caso aqui, eu estou usando uma machadinha de 500 watts para conseguir derreter o estanho que está ligado na bobina de campo. Porque se você usar um ferro de baixa potência, por exemplo, de 40 watts, você não vai conseguir derreter o estanho que está soldado na bobina de campo. Porque precisa de muita caloria para derreter o estanho, nesse caso aqui. Para tirar as escovas velhas, é simples. É só você vir com a chave de fenda aqui e levantar essa mola e a escova já sai. É fácil. Do outro lado é a mesma coisa. É só você empurrar a mola com a chave de fenda e puxar a escova. Veja aí, a escova já estão bem gastas. Realmente tem que trocá-las. Aqui está as escovas novas para substituir as velhas. Vou usar uma tesoura aqui, fica mais fácil. Para abrir. Vejam só. Aqui tem quatro escovas e dois espaguete. Só que essas escovas aqui, é do Pile mais novo. É no motor de arranque que usa quatro escovas. Só que no meu caso, eu vou precisar apenas de duas escovas só. É porque esse motor de arranque do Pile 98 só usa duas escovas. Então, você coloca o espaguete aqui na malha de uma escova. E também dá uma estanhada na malha da escova. Em seguida, já pode soldar a escova nova na bobina de campo. Veja aí, ficou bem firme. Em seguida, você já pode empurrar o espaguete para fazer o acabamento, para evitar que feche curto na bobina de campo. Em seguida, você vem com a outra escova e liga a malha no porta-escova. Lembrando que a malha tem que estar voltada para dentro. Em seguida, você já pode fixar as escovas no porta-escovas. Com a chave de fenda, você levanta a mola e coloca as escovas. Vou colocar a bobina de campo aqui na mola para facilitar eu colocar a outra escova que está ligada na bobina de campo. É o mesmo procedimento, levantando a mola. Ficou perfeito. Agora, vou colocar a cacaça do motor de arranque aqui na mossa para me ajudar a fazer a montagem do motor de arranque novamente. É só retirar essa borracha primeiro e depois puxar o garfo. Vou colocar o garfo aqui nessa posição no induzido e colocar essa roela aqui na ponta e já começar a colocar o induzido no lugar, junto com o garfo. Você vai encaixando o induzido assim e ao mesmo tempo vai encaixando o garfo na parte de cima do automático. Posso vir com a borracha. Agora vem com a borracha aqui. Olha só, como o garfo, movimentando ele aqui, ele movimenta o bench lá em cima. Veja só, vou mexer aqui, o bench anda lá na frente. Novamente, vou colocar aqui na mossa para continuar o trabalho. Antes de fechar o motor de arranque, você tem que dar uma limpeza nas paletas aqui do induzido. Aqui no meu caso, eu vou usar uma lixa 320. Mas você pode usar até lixa maior, que é mais fina, para fazer uma limpeza boa. Aqui nas paletas, onde trabalha as escovas. Limpe bem com um pano seco. Aqui, pessoal, onde tem essas canaletas que separam as paletas no induzido, também deve ser limpada. E uma ferramenta que ajuda muito para limpar essas canaletas é uma faquinha que eu fiz aqui de serrinha que ajuda muito nesse tipo de serviço. Então, você vai passando a faquinha aqui nessas canaletas que você vai dando a limpeza total. Veja como a sujeira sai de dentro das canaletas. Limpe bem com um pano seco e dá mais uma lixada. Outro detalhe também, pessoal, que não pode deixar de fazer antes de fechar o motor de arranque é investigar se não tem nenhuma salva solta aqui nesse ponto aqui. O induzido pode estar em curto. E para isso, você deve usar o multímetro. O multímetro vai te indicar se o induzido está em curto ou não. Você liga o multímetro aqui nessa escala do diodo. Observe que o multímetro está com o número 1 na tela. Quando eu fechar os cabos aqui observe que aparece ali 3 ervas. Isso significa que o multímetro liberou a passagem. Então, você encostando um dos cabos aqui na paleta do induzido aí todas as paletas vai ter que liberar a passagem. Então, na medida que você for encostando em cada paleta o multímetro vai aparecendo 0. 0, 0, 0. Então, significa que o induzido está bom. Fazendo isso, está tudo certo. Já posso fechar. Motor de arranque. Em seguida, já posso fechar o porta-escova. É só alinhar aqui nos parafusos. E com uma chave de fenda levantar as escovas e encaixar o porta-escova. E vir com a tampa traseira e fechar o motor de arranque. Dá um leve toque aqui no bente que ele já fecha. E com a chave 8mm já posso fechar as porcas aqui. E com a chave Phillips fechar os parafusos. Está gostando desse vídeo? Inscreva-se na marca d'água e inscreva-se aqui ao lado. Agora que já está fechado o motor de arranque vou fechar agora o automático. Vou vir com o pistão aqui no garfo. O pistão trabalha no garfo aqui. Veja quando eu mexo aqui no garfo o bente movimenta lá na frente. Lembrando pessoal que eu não sou mecânico de automóveis. Eu só fiz esse serviço no meu carro mesmo. Por isso fiz este tutorial e passar a dica de como vocês podem efetuar este tipo de serviço em casa mesmo. Economizando uma grana e gastando pouca ferramenta. Na verdade este tipo de serviço é bem caro. Eu fui no mecânico e ele me pediu R$ 300 só para fazer a limpeza e trocar as escovas. Então pelo valor do carro eu acho que vale a pena a gente mesmo fazer o próprio serviço. Com uma chave L15 vou parafusar a porca aqui. Vou ligar o cabo negativo da bateria aqui na carcaça do motor do motor de arranque. Vou fechar este fio aqui deste parafuso em outro parafuso no automático. Aqui é para fazer a passagem tipo como eu estivesse ligando a ignição. E com o positivo da bateria eu vou ligar aqui neste parafuso. Veja aí como o bend avança para frente. Veja como ficou perfeito. Quando eu encosto o positivo da bateria aqui no automático o bend avança e corta de maneira o volante do motor do carro e faz com que o motor do carro funcione. Então é isso aí pessoal. Ficou para vocês a dica de como consertar o motor de partida ou seja o motor de arranque do Pag 98 motor 1.0 E se vocês gostaram realmente deste vídeo dá um like positivo aqui embaixo adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos seus amigos. e é claro se você ainda não é inscrito não esqueça de inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Ah também não esqueça de compartilhar no Facebook. E se você quiser continuar a curtir as emoções dos vídeos do canal escolha um dos vídeos ao lado e dá um clique para você continuar a ficar informado de tudo. Valeu e até a próxima galera! Tchau!